Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo faz reunião para avaliar pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff aberto na Câmara dos Deputados. Para juristas, não existem justificativas legais para suspender o mandato. Como reagir e fazer atendimentos médicos em desastres, como enchentes e deslizamentos. Ministério da Defesa faz treinamento no Rio de Janeiro para profissionais de saúde. E ainda, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Voz do Brasil fala sobre as políticas públicas para atender essa população. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!